Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui E eu tô aqui pra te ensinar uma versão da música A tal canção pra lua do Vitor Klee aqui no ukulele, tá bom? Então, vamos começar pelo ritmo E lembrando que a cifra também tá na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente começa com o ritmo de pop rock Então você vai acompanhar também nas setinhas aí Então você vai tocar pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo e pra cima Mais uma vez Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo e pra cima Treine isso um pouco Depois que você treinar, você começa a pôr o ritmo nela Que fica assim, ó Pá, pá, rá, 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 rá Mais uma vez Pá, pá, rá, 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 rá Mais uma vez Pá, pá, rá, 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 rá Mais uma Pá, pá, rá, 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 rá Muito bom! A música vai contar com dois acordes O fá com sétima maior Que é um acorde Que é um pouco mais aberto, né? Tem mais dedos Muita gente vai Agora, nesse momento Querer fugir do vídeo Mas não se preocupa Se você não consegue fazer o fá com sétima maior O fá com nona Que é só um dedo aqui na segunda corda Primeira casa Também funciona perfeitamente Então, toda vez que você ver o fá com sétima maior Se você quiser essa música um pouco mais fácil Você pode usar o fá com nona, tá bom? Então, basicamente Essa introdução vai ficar com o fá com nona Tá bom? E o dó com sétima maior Então, a gente pode fazer a batida duas vezes Para cada acorde desse Na introdução Então, vai ficar assim Então, um pouquinho mais devagar O próximo passo da música Vai ser o refrão Então, o refrão Na primeira vez Ele vai ser feito uma vez Na segunda vez Vai ser feito duas vezes Na terceira vez Se eu não me engano Vão ser feitas duas vezes também Mas a estrutura é a mesma, tá bom? Então, a gente vai fazer O fá com sétima maior Duas vezes O dó com sétima maior Duas vezes Lá menor com sétima Uma vez Só uma vez E o fá com sétima maior Duas vezes Então, fica assim, ó Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Se você vai fazer mais de uma vez Se você vai fazer mais de uma vez seguido Então, você vai ter que repetir o fá com sétima maior De novo Para começar É como se você pegasse essa célula E repetisse Então, ficaria assim, ó Deixa eu querer voar Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Agora, um pouquinho mais devagar Agora, um pouquinho mais devagar, ó Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas E acabei acertando as estrelas Beleza, agora a gente vai pra estrofe A estrofe, você vai fazer o fá com sétima maior Ou fá com nona, se você quiser simplificado Duas vezes Ou dó com sétima maior Duas vezes, tá bom? Então, isso vai ser feito por oito vezes Então, batido É como se fosse a introdução, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó Vou fazer devagar Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admira até o amanhecer Na verdade, são quatro vezes, né? Então, depois disso, você vai repetir o refrão Novamente, duas vezes Vai ter a segunda estrofe Que é a mesma coisa dessa primeira Você volta no refrão Depois que você fizer o refrão pela segunda vez Ele vai repetir o final do refrão Então, lá menor com sétima Sol E Fá com sétima maior Vai ser feito três vezes, então Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Depois isso daqui volta pra introdução Pa, 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 ra, ra Pa, ra, 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 ra Pa, 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 ra, ra Pa, ra, 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 ra Pra finalizar, ele só toca os três acordes pra baixo Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Então, dessa forma, você tocou a música toda Se você quer ver essa versão mais detalhada Tem um cover aqui no meu canal Você pode procurar, fazendo a pesquisa do YouTube Marcel Viana, tal canção pra lua É um cover onde eu tô numa paisagem bonita Porque também tem um cover antigo que também vai funcionar bem E lá você vai ver essa estrutura certinha, tá bom? Então, se você chegou até o fim, deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com os amigos No primeiro link da descrição Tem o meu canal no Telegram Onde você recebe alguns conteúdos exclusivos aqui Material de apoio de algumas aulas aqui no YouTube, tá bom? Tem muita coisa lá Lembrando também Se você chegou até aqui Comenta aí embaixo a tal canção pra lua Pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo, tá bom? Quer pedir aulas, alguma coisa? Deixa aí nos comentários também Muito obrigado por tudo e até mais Falou!